Música Estamos de volta. Informações agora do quadro Agronegócio CIRAM. Música Olá, no Agronegócio CIRAM de hoje nós vamos falar da 13ª Cavalgada e Queima do Alho de Arassatuba. O evento será realizado neste ano, no dia 29 de junho, o domingo anterior à exposição agropecuária. As inscrições devem ocorrer até o dia 18 de junho. Prestem muita atenção às comitivas interessadas em participar. As inscrições devem ocorrer até o dia 18 de junho. Nós estamos na Avenida Valdemar Alves, cerca de uns 300 metros após o cruzamento com a Prestes Maia, porque é aqui que a cavalgada vai começar. As comitivas vão percorrer a Avenida Valdemar Alves até o cruzamento com a João Arruda Brasil. Depois cruzam a Rua Rangel Pestana até chegar à Avenida dos Arassás. Percorrem a Avenida até o cruzamento com a Silva Grota, depois entram na Avenida Alcides Fagundi Chagas e terminam a cavalgada no Portão 11 do Recinto da Expoa. Cerca de uma hora e meia após o início da cavalgada, as comitivas vão chegar ao Parque do Peão, aqui no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde será realizada a queima do alho. Quem tem os detalhes do evento é o coordenador Edmar Schiavone. As comitivas vão estar colocando a comida para ser preparada, perfeito? Então, cada comitiva tem um tempo, cada comitiva não, as comitivas terão um tempo para o preparo dessa comida, que é a primeira a ser julgada pelos juízes. Essa é a queima do alho? Essa é a queima do alho, certo? Fora isso, vai existir as premiações para burro argolado, para pião mais idoso, para comitiva mais organizada, porque nós vamos contar com um juiz de linha, que vai estar andando a cavalo junto e prestando atenção na organização e na disciplina das comitivas. E essas premiações, elas ocorrem em dinheiro? Vão ocorrer em dinheiro. A premiação mais cara é de R$ 2.000, a mais barata, R$ 300. Qual é a expectativa de vocês em relação ao número de comitivas participantes e ao número de participantes, de pessoas participantes? Marcelo, nós queremos trabalhar com de 10 a 12 comitivas, mas que realmente resgatem a tradição do troperismo. Então, que tenha carro de boi, que tenha cangalhas, que tenha as bruacas e por aí afora. Quantas pessoas isso significa no total? Eu creio que nós vamos estar trabalhando, esse ano, de 10 a 15 comitivas. Cada comitiva tem aí uma média de 10 a 20 integrantes. Como essas comitivas devem se inscrever para a cavalgada? Existe uma ficha de inscrição prévia. Algumas eu já entreguei nas viagens que eu estou fazendo. Eu voltei ontem, em diante de Mirandópolis. Sexta-feira estou indo para Andradina e Três Lagoas. É feita a ficha, ele preenche essa ficha para mim, com o número de animais que ele vai trazer, com o número de componentes que ele vai trazer também. E pode me mandar por e-mail. Só que no dia, ele tem que trazer a original para mim conferir com o e-mail que foi mandado. Para qual e-mail eles devem tanto solicitar a ficha, quanto mandar depois a inscrição? deixe o seu celular também, para que no caso de dúvida as pessoas entrem em contato. O público vai poder participar aqui da queima do alho? A intenção é resgatar a queima do alho, trazendo as famílias de volta. Porque a queima do alho, a grande característica é que as famílias participem. Que o pai traga o seu filho, que o avô traga o seu neto para falar olha neto, era assim, assim assado que acontecia o transporte de gado. Era assim que eles levavam juntas de mula para outros estados. Então, essa é a intenção da diretoria do CIRAM e da minha coordenação também. A 13ª Cavalgada e Queima do Alho de Arassatuba tem realmente tudo para ser um grande evento. Você não pode perder. Vai ser no dia 29 de junho, no domingo anterior à abertura da exposição agropecuária de Arassatuba. E o Agronegócio CIRAM de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente se vê. Até mais! Quer ser um jardineiro? Saber fazer implantações em jardim? Embastos tem curso específico para isso. Ligue no 143478156 e obtenha informações. Gosta de flores? Em Fernandópolis, o curso de Orquídeas oferece vagas. Detalhes 1734422860. Que tal aprender a fazer o processamento artesanal de aves? Em Oswaldo Cruz, o curso está com vagas abertas. Se interessou? Ligue 1835281211. Em Santo Anastácio, o curso de bijuterias em sementes está com inscrições abertas. Gostou? Ligue 1832631822. O curso de aplicação de agrotóxicos com turbo pulverizador costal manual está com inscrições abertas em Votuporanga. O telefone para mais detalhes é o 1734224520. Aprenda a fazer o processamento de leite em Santana da Ponte Pensa. Informações sobre o curso no 1736311613. E depois do intervalo, você vai ver os animais de raça na Expo Fernandópolis. E tem também o quadro Viola Caipira. Daqui a pouquinho eu volto. Agora você vai ter uma chance, vamos viver nosso romance.